É um imenso prazer estar aqui mostrando mais uma vez minhas ideias, meus objetivos com relação ao Conselho Tutelar que eu estou concorrendo, Daniel Mendes, número um, para tentar fazer um trabalho muito bom para o Conselho Tutelar, para crianças, jovens, adolescentes, zelando pelos direitos deles. Com certeza. E com qual objetivo você se inscreveu? Como é que surgiu essa ideia? Olha, Silvana, isso vem desde o tempo acadêmico. Quando eu estava cursando a faculdade, eu fiz uma cadeira extracurricular. Essa cadeira é do Estatuto da Criança e Adolescente, não é uma cadeira obrigatória que você faz na faculdade, é uma optativa. Eu já fiz porque eu tinha o objetivo de trabalhar, de atuar, de tentar ingressar no Conselho Tutelar. Então essa ideia não vem nem de ontem nem de hoje, já vem há anos, eu diria já. E agora surgiu então essa oportunidade. E eu sei que você já está desenvolvendo um trabalho, inclusive nas redes sociais, colocando um pouquinho dos teus objetivos. Você pode ficar à vontade para colocar quais deles você destacaria? Eu tenho três objetivos que eu considero muito importantes. Eu quero incentivar a colocar o Estatuto da Criança e Adolescente nas escolas, nas escolas públicas e privadas. Que já se trabalhasse esses direitos e deveres, a criança e o adolescente têm que conhecer, saber. Às vezes as pessoas cometem coisas erradas sem saber, se eles não levaram conhecimento. Esta lei do Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma coisa muito importante para eles. Para eles já saberem o que devem fazer e o que não devem fazer. Perfeito. Então implantar o Estatuto dentro das escolas para aprendizado. Exatamente. Públicas e privadas. É uma ideia que eu trago desde o primeiro dia da minha campanha de conselheiro tutelar e vou aí até o fim com essa ideia. E até ver ela se concretizar. Eu quero buscar os apoios do Executivo, do Legislativo, para a gente trabalhar junto, fazer essa lei, se tornar municipal, acontecer aqui no nosso município. E se puder acontecer, mais extensão em outros municípios. Acabar se tornando uma referência. Seria muito importante. Perfeito. E qual seria a sua segunda sugestão para trabalho? Exatamente. Aí vem uma ideia que eu vejo que seria muito interessante os empresários ouvirem isso e a colaboração deles. Eu quero incentivar as empresas a pegar menor aprendiz para trabalhar. Adolescente ocupado, trabalhando, ele está fazendo coisas boas, ele está buscando dinheiro para ele. Às vezes, cabeça desocupada busca fazer bobagem, besteira. Então, ele está trabalhando, ganhando dinheiro, se incentivando, aprendendo. Hoje a gente sabe que já existem, né? O jovem aprendiz e tem algumas empresas que já estão adequadas a esse sistema. Como você pensa em fazer para que mais empresas, então, possam estar contratando esses adolescentes, esses jovens? Aí que está, Silvana. Eu, dentro do Conselho Tutelar, eu terei mais poderes para atuar nisso. Mais formas para trabalhar esses direitos dos adolescentes. Eu quero me unir com os órgãos públicos, o executivo, o legislativo, as empresas, os empresários, representantes, empresariais, e trocar ideias com eles. O que a gente pode fazer para colocar esse adolescente a trabalhar? É um trabalho legal, por lei? São menos horas de trabalho, ele vai estar ganhando dinheiro, ele não vai estar deixando de estudar e aprender. Então, está tudo corretamente adequado dentro da lei. E é melhor para eles, para a empresa, para a sociedade, é até um auxílio mais que entra de dinheiro para eles, para a família, para a casa. Eu acho muito interessante isso. Com certeza. E qual seria o seu outro objetivo também, Daniel? Incentivar mais construção de creches, porque lá tem professores. As crianças, desde pequenas lá, de 0 a 5, 6 anos, digamos, eles vão estar já sendo bem instruídos. Os pais hoje não têm tempo para cuidar das crianças, eles precisam trabalhar. E as crianças ficam numa situação complicada, às vezes ficam com outras pessoas, às vezes acabam ficando até sozinhas em casa, como já aconteceu em alguns casos. Então, eu entendo que eles, estando nas creches, estarão bem amparadas. E já terão um aprendizado corretamente por pessoas bem instruídas e bem encaminhadas, já desde ali para a vida. Com certeza. Até porque o trabalho do Conselho Tutelar é também proteger as crianças. Exatamente. E nada melhor que deixá-las em um local, já que o pai e a mãe têm que trabalhar, deixá-las em um local com profissionais qualificados para isso, não é mesmo? O Conselho Tutelar, como disse o artigo 131, eles são quem vão zelar pelos direitos da criança e do adolescente. É um órgão autônomo e independente. Em outras palavras, é o guardião da criança e do adolescente, o conselheiro. Isso é o que tem que se entender, que o conselheiro é o guardião. Primeiro, você passa por ele os cuidados de uma criança ou adolescente. Caso não serva a ser resolvido pelo Conselho Tutelar, cai pelo Ministério Público e pelo juiz. Mas, primeiramente, quem vai buscar esses direitos, cuidar desses direitos, desses deveres, é o conselheiro tutelar. Este tem a obrigação de fazer isso. Perfeito. Daniel, você, então, que, como já colocou no início da entrevista, há tempo já tem esse interesse, essa vontade de trabalhar no Conselho Tutelar. Sente-se preparado, então, para isso? Sinto. Sinto porque eu já fiz até uma cadeira extracurricular objetivando um dia trabalhar nisso. Hoje eu sou bacharel em Ciências Jurídicas, me formei esse ano, em 12 de janeiro. Eu entendo que vou conseguir fazer um excelente trabalho se eu for eleito pela população como conselheiro tutelar. Conto com vocês, dia 6 de outubro, horário das 8 às 15 horas, vote número 1. Daniel Mendes. Tchau. 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 O que é isso?